São tempos difíceis. Os Transformers são declarados ilegais na Terra. Eles só querem um lar e você sabe. Vocês atacam e eles apenas perdem. Mas esses seres alienígenas continuam chegando. Cem bilhões de trilhões de planetas ou cosmos, e eles escolhem a Terra. Por quê? Tem uma arma por aí de poder inimaginável. Uma ameaça à nossa existência. Homens e máquinas lutando por uma arma que pode destruir o universo. Melhor acharem o cajado. Agora! Só você pode consertar. Depende de você, Brock. É agora ou nunca. Próxima segunda, depois de amor de mãe, a batalha vai começar. Eu enfrentarei quem estiver em meu caminho. Transformers, o último cavaleiro em tela quente.